Olá a todo mundo, bem gente, então eu tô aqui de novo hoje, bem legal que eu acho que foram, vou dar algumas dicas desse autoconhecer e ter amor próprio, ok gente, então. Um tempo atrás eu tinha muito problema de autoestima e eu não conseguia acreditar que eu conseguia fazer bem as coisas, então eu achava que tudo que eu pensasse em fazer ou tentasse fazer ia dar errado. Em algum momento da minha vida eu ia acabar falhando em qualquer coisa que eu tentasse fazer e eu vivi com esse pensamento por muito tempo, por muito tempo mesmo. Foram as coisas que me aconteceram ao decorrer até eu fazer esse globo mental, quando eu fiz 17, 18, 19, 20, mais desses anos que eu fiz globo mental e minha aparência. Então, eu vim falar pra vocês, eu vim falar pra vocês coisas que eu anotei, que eu sei que fazem muita diferença e que mudaram muito o meu jeito de me olhar e de me ver e saber que eu conseguia fazer diferente. Então, assim, eu comecei a anotar então, né, primeiramente. O jornal, sim. Por que que jornal é tão importante? Porque jornal é praticamente um diário, é o seu próprio autoconhecimento, então o seu caderno vai ser a sua porta, a sua chave pra você se descobrir e se conhecer, se entender muito mais. Então, você pode começar fazendo trabalhos como o shadow work, que eu fiz muito, nossa. Então, eu fiz muito trabalho de shadow work, eu fiz muito, muito mesmo. Eu fiz esse trabalho porque eu sabia que eu precisava mudar muita coisa em mim, eu nunca, eu não sabia nada disso. Então, eu comecei a observar esse tipo de coisa e perceber que o journaling era uma ótima forma de eu colocar pra fora o que eu sentia. E como eu sempre escrevi desde pequena, eu percebi que eu podia, sim, com certeza, continuar fazendo o journaling. Então, hoje eu faço o journaling, faço todas as coisas relacionadas a isso no meu momento. Quando eu vou dormir, quando eu acordo, se eu acordar mais cedo que todo mundo na minha casa, eu vou fazer um pouco o que eu faço, sabe? Porque assim eu sei que melhora bastante. Então, eu sei que eu posso continuar fazendo isso e vai me ajudar muito. E o segundo passo, o segundo passo, gente, é um dente consigo mesmo. Um dente com você, você sair, por mais que você, nossa, um dente consigo mesmo, realmente você não precisa ir num café ou num restaurante super caro pra poder você tomar uma coisa, nossa, intensamente. Você não precisa de nada disso. Um dente consigo mesmo, na verdade, você ter um momento pra você apreciar sua própria companhia. Pra você conseguir se entender e compreender aqueles pensamentos que você, ao longo do dia, você expulsa eles quando você balança a cabeça ou quando você para um pouco e pensa que você pode nem poder pensar em todas as coisas da sua vida e você não faz, você simplesmente balança a cabeça e diz que depois você faz isso. Um dente consigo mesmo é um momento pra você apreciar e você pensar as coisas boas em relação a você. Sobre como você pode ser importante pra você mesma, como você é a única pessoa que pode mudar a sua própria vida e o seu próprio futuro. Então, Deixe Consigo Mesmo é realmente sobre isso, é sobre você apreciar a sua própria companhia e saber que você vai ser sempre a única que vai acompanhar os seus piores bons e ruins. Todo momento você mesmo vai estar se acompanhando como se fosse um filme. Então, haja como a personagem principal desse filme, ok? A nossa terceira dica é se trate como alguém que você ama. Você vai chegar... Eu ouvi isso no vídeo de uma pessoa muito importante pra mim, que tem sido uma inspiração pra mim, na verdade. Eu fiquei me caixonando depois, por vários dias, na verdade, se eu faria isso comigo mesma, como a gente costuma fazer com a gente, tipo... Eu vou explicar, vamos lá, vamos à pergunta. Citra, você chegaria pra alguém que você ama e falaria que ela é inútil, que ela é idiota, que ela é uma bestalhada, ou que qualquer outra coisa que ela é feia, etc, 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 de várias coisas ruins? Então. Pense que essa pessoa é você. Você falaria isso pra você mesma? É, eu sei, a resposta foi não. Eu também pensei na mesma coisa e eu me recordei em vários momentos da minha própria vida que eu fiz isso. Que eu fiz, nossa, mas que idiota. Mas que abestalhada você é. Que eu lembrei que eu faço muito isso comigo mesma, então eu acabei prestando atenção sobre esses assuntos, sobre essas coisas que, tipo... Você ama. Eu penso assim. Eu amo muito uma pessoa. Fui um doente de ti e o de sonho, então eu não queria falar pra eles que eles são inúteis ou que eles são feios nunca na minha vida. O meu maior desejo é proteger eles, então por que que eu não posso me proteger do mesmo jeito que eu desejo proteger eles mesmas? Então eu comecei a pensar sobre esse assunto e eu comecei a analisar essas coisas com um pouco mais de calma. E cheguei a conclusão de que, realmente, tinha que mudar o jeito que eu me tratava. O jeito que eu falava de mim mesma pros outros e até mesmo pra mim. Quando eu escrevia o meu shadow work ou quando eu escrevia no meu diário, o jeito que eu me tratava em palavras ou em pensamentos, então eu tinha que me policiar. Então eu comecei realmente a me policiar e não começar a me falar tão mal de mim desse mesmo jeito. E realmente, fez muito efeito. Caramba, a nossa quarta dica aqui de hoje é essa. Ler. Ler é um ponto importante pra qualquer ser humano na Terra. Ler é um conjunto imenso de várias coisas. Tanto porque você aprende coisas novas. Comecei a prestar atenção que, tipo, ler é uma coisa muito incrível. Principalmente livros de autoajuda. Livros de autoajuda são muito bons. Eu nunca tinha levado fé em livros de autoajuda. Mas eu comecei a ler alguns, que foi um que minha tia emprestou. Que foram... A Sutil Arte de I Don't Give A Fuck. Então... A Sutil Arte de I Don't Give A Fuck. Então eu achei incrível aquele livro. Ele é realmente muito bom. E eu recomendo super. E outro que eu comprei que era Mindset. Esses livros que você vê em prateleiras da Astéria, que são, na verdade, livros muito importantes de autoajuda. E que realmente ajudam você a pensar. Que, sabe, dá pra você evoluir. Você não é só aquilo que as palavras dizem. Porque se eu pensasse assim, eu tava na merda. Se fosse assim, eu nunca ia ter... Nunca ia aprender... Queria aprender a fazer mais nada na minha vida. E é, gente. É isso aí. Ai, a nossa última dica é o Momento de I Don't Give A Fuck. Como eu posso explicar isso aqui pra vocês? Esse Momento de I Don't Give A Fuck é um ótimo momento pra você... Ter um cuidado com você mesma. Pra você se amar. Pensar em você mesma nesse meio tempo. Porque você... Tá vendo o que você tá fazendo por você. Não por outros. Então é pra você, por você, o tempo todo, nesse momento. Então, quando tem dias que eu tô afim, eu sempre eu pinto as unhas. E eu também porque eu tô fazendo aquilo que eu gosto. Eu tô fazendo algo pra mim. Pra me sentir bonita e confiante. Quando eu faço a maquiagem, por mais que ela seja espalhapatosa ou que ela seja simplesinha, Eu vou feliz porque eu sei que eu tô gostando da minha maquiagem. Ou quando eu passo uma semana escolhendo e... O dia todo com uma wig na cabeça. Porque eu simplesmente tô afim de me sentir super adorável e pufa e meiga. Ou quando você cuida da sua pele ou quando você usa uma maquiagem legal, você vê que você se esforçou pra fazer aquilo tudo. Então, realmente são pontos que você... Você percebe que é pra você e por você. E que são importantes. No fim das contas. Porque você é a principal pessoa que vai notar tudo aquilo. Então... Se quem não tá vendo que você fez a sua sobrancelha ou que você fez um delineado novo. O que importa é que você fez e que você aprendeu a fazer um delineado novo. E que você fez a sua sobrancelha e pintou a sua unha e... Tudo ficou lindo. E você ficou perfeita pra você. O tempo todo. Do que você conheceu o momento seu. De se abraçar e ser você mesma. Então... Realmente são essas dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Porque são realmente ótimas dicas. Como escrever cartas pra você mesma. Eu costumo escrever toda vez que eu vou fazer aniversário e escrevo cartas pra mim. Então... A de 20 anos agora pensa de um jeito. Mas eu sei que a de 21 não vai pensar da mesma forma. Porque ela vai ter novos aprendizados. Novas coisas que ela vai descobrir e conhecer. Então... Eu sei que vão ter pensamentos totalmente diferentes. Então... Eu sempre escrevo uma carta. E guardo. Pra quando chegar... No dia do aniversário eu conseguir ler ela. Então... Eu faço isso com muita frequência. Escrevo essa carta e guardo pra mim. Então... Encho a carta de várias decorações. Deixo ela do jeitinho que eu gosto. Porque... Eu sei que eu vou ficar super feliz quando ver aquela carta de... Nossa... Eu de 20 anos escrevi essa carta pra mim. Tudo decorado e bonitinho do jeito. Incrível. Então... Eu realmente faço isso porque... É adorável. É fofo. E eu gosto muito disso. E como se amarra, entendem? É sobre você e é para você. Não para os outros. Então... Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E que vocês guardem elas com muito carinho. Muito, muito carinho. Ok? E esse foi o vídeo. Até a próxima. E eu amo vocês. Tchau.